Antônia da Conceição atua questão do Parlamento Nacional na quarta-semana. Deputado PDNH, o governo implementa plano no programa sexta-básica e urgência, mas o tempo não é necessário, mas também é de fulano rua. Tudo o antônia da Conceição atuação, o tempo para o povo agricultor de Cidadacuda não se hala colheita e o fulano março tem que ir de hundu a rua não lhe resimida. Também o governo é de laosão atua a recuperação da economia era e laranja, mas o governo continua para o estrangeiro. A paz, o governo tem que ir de hundu a rua e ir de tempo, mas o estado de emergência não se hala, não é a população, a maioria não se hala com o serviço, e o povo não vai, ou então informa antecipada, o povo não vai, o governo recolha, o fulano, o produto, o governo distribuiu essa unidade. Não é a próxima unidade, mas a preparação social não é suficiente. mas ainda agora da da Uc, nós vamos a falar, como se entende, a gente vai ver que as cidadas não são os alianças, mas o alianças não tem que ir de hundu a rua, mas só dizem que a taxa não são os alianças, mas aí não estão os alianças. Também, como são as alianças nos alianças, benefícios de as atividades da cesta básica. E a período de tempo, agora, nós vamos uns agricultores preparar todos os alianças. A quantidade de precisão é suficiente para fazer isso. Isso é muito bom. Agora, quando a recuperação da economia, a gente tem que pagar o capital, a gente tem que pagar os empresários, a maioria dos empresários, a gente tem que pagar os negócios de Timor, os barbares, a gente tem que pagar os negócios. A gente tem que pagar os negócios de Timor, a gente tem que pagar os negócios. A gente tem que pagar os dólares, se for o dólar, não vai para a indonesia. Se for o dólar, não vai para a indonesia. Se for o dólar, não vai para a indonesia. Só o dólar na estrada, a bolsa ainda consegue o impacto que a gente tem. Mas, lá, a gente vai fazer uma coisa que a gente vai colocar a trinjeta para a RAL, recuperar a economia da RAL. Se for o subsídio da empresa, a gente vai recuperar a economia da RAL. O chefe bancário Fredlin, Francisco Mirada Branco, aprecia o programa no plano de recuperação da economia de governo a LATIONA e a fase 1º, no agora a TOTAMA, a fase da RUAG. Tenta recuperar a fase de emergência e a fase pós-emergência. E agora a TOTAMA, a fase da emergência, a atual resposta, que a questão é que a gente tem que definir a Tiana e a quadro legal, logo que dá, a gente tem que o governo preparar a Tiana. A gente tem que executar o plano de recuperação econômica. que a gente tem que executar o plano de recuperação, que é a Tiana e a FIER, que é a Tiana e a FIER. A gente tem que executar o plano de recuperação econômica, que é a Tiana e a FIER. A Tiana e a FIER produz diversos produtos básicos alimentares. Obrigado. O governo se implementa em FIER. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Hamutuk tokom atusida sanuloresin tolo virgula rat, onde financiar atividade cirahoto leu-se fundo COVID-19. O sinúmero orçamento ne atribui para o programa sexta básica tokom hito no loresin idaliu, nebe se implementa e o fulano novembro todo dezembro tinang ne. Celestina Teles, Elugayo, Jemen.